A história que eu vou contar Não cantava desse jeito Vire ou por acaso Tem quem não acha direito Se não fosse esse acaso Não cantava desse jeito No casamento do meu pai O cavalo escapou Meu pai foi obrigado A chegar muito atrasado Mamãe só esperou Por causa dos convidados Se mamãe não esperasse Eu não teria chegado Mamãe só esperou Por causa dos convidados Se mamãe não esperasse Eu não teria chegado Antes de eu nascer Achavam que era mulher Aí nasceu o homem Deram um nome qualquer Quando foram batizar O padre não aceitou o nome Se não for nome bonito Eu não batizo esse homem Quando foram batizar o padre Não aceitou o nome Se não for nome bonito Eu não batizo esse homem Lírio por acaso Minha história é divertida Não mentou com a tristeza Mas vivo de bem com a vida Agora eu vou embora Porque se não me atraso Mas eu volto no outro dia Pra contar os outros causos Agora eu vou embora Porque se não me atraso Mas eu volto no outro dia Pra contar os outros causos